O Flamengo já vem trabalhando em prol da montagem do elenco para 2023. O clube negocia a chegada de alguns grandes nomes como Agustin Rossi, Gerson, Douglas Costa e Oscar, que podem ser anunciados pelo clube já em janeiro. Todavia, enquanto lida com a chegada de novos nomes, o Mengão também vem tentando liberar alguns jogadores que não estão nos planos. Para isso, o time carioca conta com o técnico Vitor Pereira, que apesar de não ter sido oficialmente apresentado, já vem definindo quem está nos planos para 2023. Assim, quem pode acabar deixando o Flamengo oficialmente é o lateral esquerdo Ramon, cria das categorias de base do clube, e que nesta temporada, esteve emprestado ao Red Bull Bragantino, onde disputou 19 partidas e acabou se destacando. O atleta vem negociando sua transferência para o Braga de Portugal, que neste momento, encontra dificuldades para chegar a um acordo com o Flamengo. A informação é do jornalista Vene Casagrande, que já acompanha a negociação há algumas semanas e cita a possibilidade de o atleta acabar não se juntando ao time português. A ideia do Braga é contratar Ramon por empréstimo, algo que agrada ao Flamengo. Contudo, ao que tudo indica, o valor da compra e os moldes da mesma não vem agradando a diretoria rubro-negra, que segue tentando melhorar o negócio. Ramon tem 21 anos e foi integrado aos profissionais do Flamengo em 2018. Porém, foi apenas em 2020 que o atleta recebeu mais oportunidades, chegando a disputar 36 partidas no profissional de lá pra cá.